Oi, seja muito bem-vindo ao Sobre a Rocha. O texto de hoje está em Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. A declaração final do livro de Apocalipse é contundente. Não se deve acrescentar nem tirar qualquer informação inspirada por Deus. Se alguém fizer isso, receberá o castigo ou pagará com a própria vida. Precisamos realmente acreditar todas essas informações a um Deus poderoso e ler a palavra de Deus, a Bíblia, os textos sagrados com reverência. Porque eles são de fato a palavra de Deus. Vamos orar? Ó Deus Santíssimo, Senhor, pedimos perdão se em algum momento lemos a Tua palavra de maneira desrespeitosa, Senhor. Que o Senhor possa nos perdoar. E, ó Pai, abençoa-nos para que nós possamos ser sábios ao manusearmos as páginas sagradas, a Bíblia, pois ela é a Tua palavra. Que nenhum de nós tenha a ousadia de interferir nesses textos, de retirar ou acrescentar algo por simplesmente pensarmos que é a Tua vontade e colocarmos ali ideias humanas. Por favor, Senhor, tenha misericórdia do Teu povo e que possamos nos preparar para a eternidade, porque as palavras do Teu Livro Sagrado são a chave para conhecermos e nos prepararmos para a vida eterna que nos aguarda. Oramos, agradecemos e suplicamos o Teu perdão mais uma vez a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.